Música Flauta, cavaco e violão, os primeiros instrumentos responsáveis por trazerem a melodia do choro. O gênero surgiu no Rio de Janeiro, no final do século XIX, a partir de versões abrasileiradas e inspiradas nos ritmos e danças africanas e europeias. Atualmente, o choro é considerado o patrimônio cultural do nosso país. É um gênero brasileiríssimo, conhecido no mundo inteiro. Só para dar um exemplo, tem clubes de choro em Portugal, obviamente, mas tem na Itália, na Holanda, na Alemanha, na Inglaterra, no Japão e por aí vai. Então, o choro ganhou o mundo. Então, é nada mais justo ter esse reconhecimento. Desde fevereiro, agora, desde fevereiro, desse fevereiro de 2024, ele passou a ser patrimônio imaterial brasileiro. Então, é claro que é uma grande conquista. Os músicos que executam as melodias do choro são conhecidos como chorões. É o caso do Luiz Paulo, que há mais de 20 anos se reúne em rodas no Vale do Paraíba para tocar as composições de grandes artistas do gênero. Uma forma de manter viva a paixão pelo ritmo. Eu acho que é onde a gente fica mais feliz, com o maior entusiasmo, é perceber que essa música, a gente vai tocar. Eu nunca vi ninguém que chegue e fale assim, ó, essa música aqui não está legal. E, ao contrário disso, as pessoas realmente, normalmente, vêm nos agradecer, vêm nos dizer, ó, isso aqui, poxa, obrigado. Realmente é uma música que entra num... Ajuda a gente a ficar mais tranquilo. Aquela coisa inexplicável da música, né? A marca registrada do Chorinho é um instrumental, mas algumas composições ganharam letras próprias, como é o caso de Carinhoso, do Pixinguinha. Meu coração, não sei porquê. Inclusive, a influência do músico foi tão grande para a popularização do gênero que a data do seu nascimento, em 23 de abril, se tornou o Dia Nacional do Choro. A Câmara Municipal reconhece a importância do ritmo como uma manifestação cultural. Por isso, aprovou um projeto de lei que incluiu no calendário da cidade o dia 23 de abril, Dia Nacional do Choro, também como uma data municipal. Uma forma de criar espaços públicos para que as apresentações musicais possam acontecer. É um patrimônio histórico e material do Brasil. E a Câmara reconhecer e ter um dia do choro na cidade é para incentivar, para valorizar e para ampliar as atividades de chorinho na cidade, né? Porque isso pode proporcionar mais atividades desse estilo musical na cidade. E, inclusive, você tendo esse reconhecimento, você pode buscar parcerias, você pode buscar editais para comprar instrumento, para proporcionar rodas de choro, para poder levar esse estilo musical para as casas de cultura. Se há uma lei, há políticas públicas que olham para isso, né? E é claro que qualquer tradição, qualquer cultura, se houver política pública, ou seja, se houver recurso que dê condição para esses artistas atuarem, levar essa cultura, ensinar, né? Ou se apresentarem. Isso, através de políticas públicas, conseguimos levantar projetos para preservar a memória dessas pessoas, a cultura, as suas partituras, as suas gravações, né? A Raquel Aranha tem o bandolim como companheiro. Do instrumento, saem improvisos e melodias de grandes artistas regionais e nacionais. Para doutor em música, valorizar as rodas de choros são importantes para resgatar o passado, mas, principalmente, incentivar a formação musical nas futuras gerações. Imagina você ter um grande mestre do choro tocando e você está ali do lado, podendo aprender humildemente, mas você vai escutando e eles também humildemente ensinam, né? Então é muito importante a tradição de rodas. Se não existia a roda, não existe o choro, porque o choro depende da roda, né? E hoje podemos dizer que o choro é de orgulho. Afinal, foi a partir deste ritmo que surgiram a bossa nova e o samba, uma musicalidade que leva a cultura brasileira para os quatro cantos do mundo. Legenda Adriana Zanotto